Galera, você sabe o que é uma matraca? O meu avô sempre dizia que matraca é aquela pessoa que fala muito, aquela pessoa tagarela, aquela pessoa que fica falando demais. Sim, essa pessoa se chama de matraca. Mas, na verdade, a matraca é um instrumento musical. Exatamente, instrumento musical. E como que é feita uma matraca? Antigamente, como era feita a matraca, galera, é um pedaço de tábua. E nessa tábua tem um pedaço de ferro que, quando você chacoalha a tábua, o ferro bate na tábua e produz um som. Isso é o instrumento musical. E no modelo desse vídeo, tô fazendo essa matraca com uma gremalheira. E essa gremalheira vai rodar e vai bater a madeira nela até fazer o som. E hoje em dia, no Brasil, a gremalheira é utilizada na Semana Santa, principalmente pela Igreja Católica. Essa aqui, então, você roda o cabo aqui pra fazer o barulho. Dos dois lados. Tchau, tchau.